Olá amigos, hoje dia 4 de junho de 2023, registrando mais um dia, mais um dia de OVNI. Ontem a gente registrou duas semanas já, aquela estrela aparentemente é uma nave espacial, uma nave objeto no voador não identificado, a gente não sabe o que é, mas que dentro dela ela acende e apaga, está entre as nuvens e ela aparece de novo, a câmera não é tão boa, mas a gente registrou vários dias, lâmpadas, luz saem dentro dela, objetos cortam na cidade, hoje objetos próximos a avião, tem um avião a rota que passa aqui que vai para a Europa, se não me engano para a França e ele cortou aqui hoje, por cima aqui aparentemente 6 horas da noite, 6 e pouco e estava bem próximo, acredito que até o piloto dessa aeronave deve ter notado, então é uma coisa assim fora do comum, não é normal, então vocês que acompanham, vocês que estão aí sempre vendo os vídeos, eu já tentei mandar mensagens para os ufólogos mais conceituados do Brasil, mas para mim é uma decepção, porque nenhum é capaz de responder, já coloquei no grupo de ufologia no Facebook, não sei quantos mil seguidores também, ninguém se protifica em ajudar, querer ajudar, quem é ufólogo, de Quixada, sei lá, Sobral, queria a ajuda de vocês para vir aqui decifrar, e até lá, próximo, com a câmera potente, olha lá, aparecendo de novo, não é estrela, com a câmera potente, forte, suficiente para estar aí, dizendo, decifrando o que é, né, por que que essas luzes saem lá de dentro, por que que essas luzes estão rodeando aqui a cidade, por que que elas estão vistoriando aqui, não só aqui, mas em outros lugares, então eu conto com o apoio dos amigos inscritos, que possam passar esse canal para um grupo de ufólogos, vou deixar na sequência aí os vídeos de hoje, eles rondando aqui ao redor da cidade, poucas coisas, mas deu para pegar aí na câmera melhor, né, câmera da minha esposa, olha lá, se apagou, vai e volta, ah, estrela, estrela entre as nuvens, ah, balão, balão parado, que vai e volta, que sai luz de dentro, assim eu não consigo pegar as luzes, não é toda hora, então ele fica entre 6 horas até 9 horas, 9 e pouco da noite, então é isso aí, vou colocar aí na sequência do vídeo os relatos de hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.